Porque ouvir uma trilha sonora que você não gosta, e ouvir para a novela, para a abertura da novela, e ouvir 2.500 vezes é uma coisa insuportável. E a cada take tinha que voltar o áudio para eu colocar a imagem no áudio, ouvindo de novo aquilo. Foi uma tortura chinesa.